Música Brava Gente Especial apresenta uma homenagem aos 90 anos do inesquecível Nelson Rodrigues E para começar, hoje, uma surpreendente história, o primeiro pecado Até hoje, o único homem que tinha me beijado, enfim, o único homem que eu conhecia, era o meu marido O incontrolável desejo de uma mulher, dando início a um delicioso e proibido romance Sente cosquinha O primeiro pecado, abrindo a série de três episódios dessa emocionante homenagem ao genial Nelson Rodrigues Hoje, depois de Caceta e Planeta, em Brava Gente Especial O C.A.A. dá uma força pra você O C.A.A. dá uma força pra você Matricule-se já Cada vez que você contribui para o Criança Esperança Está transformando a vida de uma pessoa Criança Esperança da Rede Globo Apoio Ataleia, responsabilidade social, a primeira marca da Ataleia Como é o Unicef, tem um futuro na palma dessas mãos E Pampo do Brasil, um gesto ourocar, diz muito sobre você Sabia que 65% das caries aparecem nos dentes do fundo? Por isso, a Johnson & Johnson criou o Hit Quiz Você aperta e ela alcança melhor os dentes de trás, prevenindo as caries Onde elas mais ocorrem? Nova Hit Quiz da Johnson & Johnson Para limpar melhor os dentes do fundo, aperte Aprender pode ser uma aventura Procure um computador com o selo Intel Inside A Universidade Paulista Unite informa Processo seletivo para os cursos de meio de ano Vagas para o segundo semestre São cursos das áreas de andatas Humanas e Saúde Processo seletivo Unite, segundo semestre Inscrições abertas Processo seletivo de economia Processo no Carrefour todo dia Carrefour Veja como é fácil economizar no Carrefour Frango resfriado, quilo 98 centavos Alface lisa e crespa, 9 centavos O menor preço também vai a feirinha Carrefour Mais 10 itens a 29 centavos Cebola, quilo 45 centavos Salsicha hot dog, 1,99 o quilo Ofertas válidas para as lojas de Sorocaba e Jundiaí Carrefour, entre o menor preço Brasil ganha o World Cup Governo incrementa inversión en la economía local Quem assina o Cruzeiro do Sul é assim Além de ter a melhor informação Tem muito mais conhecimento Assine o Renove a sua assinatura no plano anual E ganhe um exclusivo dicionário Trilingue Micaeles 59 mil verbetes detalhados de fácil leitura em 480 páginas Promoção Trilingue Cruzeiro do Sul Obrigada Só tem ele Placerismo O lente da raninha do lar Colência no Rio de Janeiro A loucura está de volta 96 horas e 3 quartos de máxima loucura No Maxi Shopping Jundiaí Descontos de até 60% De 31 de julho a 4 de agosto Na cerca loucura do Maxi Shopping Jundiaí É só até domingo Como se alimenta um campeão? Vamos ver Danete Danone Pronto para comer Gostoso Caio cremoso A qualquer hora e lugar Dá mais um aí Danete Danone Do jeito que eu gosto A qualquer hora e lugar Danete Danone 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 Leímpia É com ótimo Pronto uso Olha, nem precisa limpar antes Viu? Ele faz tudo sozinho Pois é O ótimo pronto uso É pronto uso mesmo Vai direto no piso, viu? Não precisa do balde, não Por lixo O ótimo pronto uso Faz tudo sozinho Limpa perfume da Brin É Ok Oi Linfeza completa É com o Optimum. Qualidade Johnson. Você tem um minuto para se produzir. Não tem um tristinho básico. Pois há, tem coisas que toda mulher precisa. Foi por isso que Always criou um novo Always Básico. Uma profissão essencial para qualquer situação. Não dá para ficar sem. Obrigado, Jorge. Nosso helicóptero agora está sobrevoando o centro da cidade. E olha, não há nenhum tipo de congestionamento. Mas já fomos informados que na direção da cidade... Olha aquele cara lá embaixo. Onde? 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 Lá no viaduto. Em cima do carro. Ah, sim. É um robo com letreiro. Quem diz, hein? Pepsi Twist. Descubra. Será isso? Não sei, mas tem um desenho de um limão. Vamos ter que experimentar. Pepsi Twist. Pepsi com um toque de limão. Eu vou fazer um desafio. Vou desafiar você a encontrar uma escola de inglês ou espanhol melhor que o CNA. Você vai rodar, rodar, rodar e não vai achar. Porque o CNA é tudo de bom. Melhores professores, melhor método de ensino, melhor material didático, melhor custo-benefício. Enfim, melhor tudo. E estão aí as parcerias com universidades nos Estados Unidos e Espanha para comprovar. Aceite esse desafio. Ligue e confira. Está esperando o quê? Com cores reais, vamos sonhar. Imagem perfeita. Imagem real. Imagem real. Imagem real. Imagem real. Imagem real. Novo Samsung Covers. Embarque nesta viagem. Olha como faz, meninas. Segura forte. Levanta a pontinha até em cima. E aperta. Ah, vacina, né? E funciona o dia inteiro. Novo express em tampa. Nova Fórmula Axe, cada vez mais fácil. A loucura está de volta. 96 horas e 3 quartos de máxima loucura. No Maxi Shopping Jundiaí. Descontos de até 60%. De 31 de julho a 4 de agosto. Não cerca a loucura do Maxi Shopping Jundiaí. É só até domingo. Giovanni, o que é mais importante para vencer? Determinação, autoconfiança, motivação, técnica e velocidade. E fora das quadras. É só fazer inglês na Wizard e ter o mundo em suas mãos. Faça parte desse time. Matricule-se já. A grande família. Lineu, Lineu. Quem diria, hein? Estão pensando que você é gay? Você caiu na boca do bobo. Estou chocada. Eu também estou chocado, viu? Eu jamais pude imaginar. Pô, que teu pé era chegado. O que é isso? Agora, meu amigo, vai ser difícil desfazer esse mal-entendido. Eu sou é máximo, pô. Nesta quinta, depois de Linha Direta. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim nesse ambiente, Ju. A Grande Família. A Grande Família. A Grande Família. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Eu acho que é melhor eu sair para a gente não ficar assim. Tchau.